Senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos com a Pai de Cristo. Peço que você que fique até o final dessa live, pessoal. Eu vou falar de assuntos variados. E talvez você acaba perdendo um assunto muito importante aqui. A farsa da Janja. Nós descobrimos hoje. Vou mostrar pra você. É, do presídio. Isso mesmo, tá bom? Então, Michel Temer é colocado também em campo pra poder barrar a Chandão. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. Michel Temer que colocou o Calião Milagre, tem que tirar. Se vira, Michel Temer. Você não é chefão aí do MDB? Se vira. Você colocou esse cara aí, tiraram a Dilma, colocaram esse cara aí, né? Tudo foi uma consequência da outra. Dilma saiu, entrou. Eu tenho dúvidas aqui. O que seria pior? A Dilma ficar dois anos pro final ou colocar o ministro Alexandre de Moraes? Sinceramente, eu tomo algumas dúvidas. Se era melhor deixar ela completar os dois anos? E ela tinha indicado uma outra pessoa, talvez? E não o ministro Alexandre de Moraes? Porque não é possível, cara. A gente tem um homem que manda no Brasil inteiro, cara. Eu acho que, se for perguntar a algumas pessoas aqui, era preferível aguentar Dilma com aqueles discursos dela sem pé e sem orelha, do que aguentar o Chandão hoje. Mas tudo foi umas fotos vazadas, né? Você sabe. Você sabe como é que foi o negócio, né? Já falei aqui a história. Estou gripado e não estou nem aí também. Vamos pra cima. Hoje, o Daniel Silveira está completando o aniversário. Viu, Daniel? Parabéns aí. Viu? Pelo seu aniversário aí. Muitos anos de vida. Sei que está passando um momento muito difícil, tá? A gente sabe aí. A situação. Precisar do canal, está aqui. Precisar de ajuda, conte com a gente. O advogado dele, acho que viajou ou vai viajar agora, né? Doutor Paulo Farinho já esteve aqui nesse canal semana passada. Vai fazer denúncia de novo internacional ao Chandão. Tem que denunciar mesmo. Tem que denunciar mesmo, tá? Bolsonaro chega hoje, né? Já está chegando, né? Acho que já chegou uma hora dessa. E ele disse, eu vim pra me defender. Eu quero me defender. Só que não é assim, pessoal, né? Chegou, vou me defender. Peraí, tem que ter acesso ao que está sendo acusado. Mais de 800 páginas, né? Pra depois se manifestar. Né? Depois. Então, meu irmão, é brabo o negócio, tá? Tem que esperar, ler aquilo tudo. Eu defendo aqui que o Bolsonaro deveria fazer uma live depois. Ele, mas os advogados. É, ué, explicar tudo. Gente, é isso, é isso, é isso, é isso. Mostra o vídeo dele chorando. É, vou mostrar o vídeo dele chorando. Deixa eu mostrar um negócio aqui agora, cara. Que é de... A Janja montou uma farsa pra visitar o Lula na cadeia. Você acredita um negócio desse, cara? Foi descoberto isso hoje? Esse povo gosta de uma farsa também, né? Ela cometeu um crime, na verdade, né? Aqui, ó. Ó. Eu peço desculpa, pessoal, tô gripado, mas... É, vamos lá. Na primeira visita a Lula, na prisão, o Janja se vestiu de advogada. Meu Deus do céu, gente. É, só assim que ela vestiu uma roupa decente, né? Em 30 de junho de 2018, julho, Rosângela Silva, conhecida como Janja, visitou Lula, PT, na carceragem da Polícia Federal, apresentando-se como advogada. As informações da UOL. Meu Deus do céu, gente. Esse povo comete crime e não acontece nada, não, né? Já pensou se fosse a Michele, se passando por advogada? Ia passar o Fantástico, ia passar em todo lugar, né? Ó lá. Lula não via sua amada 114 dias. Fez uma brincadeira ao vê-la dizendo que agora tinha uma nova advogada. Desde que foi preso, Lula buscava formas de permitir a visita de Janja, enfrentando as restrições impostas pela lei de execução penal. As regras previu visitas de cônjuge, parente, amigos, em dias específicos, mas o relacionamento deles ainda não era permitido, não era público, né? Durante a prisão, Lula recebia visita diária de seus advogados às quintas-feiras. A presença de Janja poderia chamar a atenção da imprensa, algo que Lula preferia evitar. Somente em 20 de dezembro de 2018, depois de negociações, ela conseguiu autorização para visitas. Com a permissão de Janja, Lula passou semanalmente ali, né? Indo, levando comida, ela levava comida e roupas limpas. As refeições eram preparadas na casa do vereador Ângelo Vaione, Vaione PT, Paraná, sobre a supervisão dela. Entre os pratos estavam bolacha, bolinho de carne, que ele gosta. Vamos lá. As roupas de Lula eram lavadas em locais como apartamento de vilsa, etc. Comete um crime de falsificação ideológica de documento público e ninguém vai dizer nada, tá tudo certo. Ah, me poupe, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá da sequência. Vamos, porque nós temos muita coisa aqui a falar. Beleza? Obrigado por você existir na minha vida. Aquele senhor com problema da Covid, que estava com a ferida nas partes íntimas, nós compramos a cama, ele não queria ir para o hospital de jeito nenhum, que ele ia morrer e estava certo. Ele foi levado para o hospital, ficou lá sem tratamento, não fizeram ali os curativos e ele saiu do hospital dessa forma aí. Vê se tem condições de um negócio desse. Vê se tem condições de um homem deitar desse jeito. Vê se tem condições. Esse hospital tinha que ser processado. Agora tem que raspar isso tudo aí. Fazer curativos, etc e tal. Peça sua ajuda. Me pediram aqui uma ajuda e eu vou ajudar. Compramos a cama, agora nós precisamos de um profissional ir lá e fazer uma raspagem disso tudo aí. Comprar comida para ele também. Um monte de coisa, pessoal. A família me pediu R$ 800,00. Eu vou ajudar ainda hoje essa pessoa. Eu não vou deixar. Não vou deixar. Me ajuda, pessoal. Olha a situação. Você sabe o que é isso aí? Já se colocou no lugar dele? Pois é. Aqui está a chave. Me ajuda, pelo amor de Deus. Esse pobre coitado. Michel Temer. É colocado, então, aqui. Michel Temer. Desafia o ministro Alexandre Moraes. E ele diz... Que golpe, pessoal. Convenhamos, ele diz. Vou colocar aqui para vocês aqui. Vou colocar aqui. Ó. Convenhamos. Ele diz. Golpe, para valer, só... Você só tem quando as forças armadas estão dispostas a fazê-lo. Exatamente. E não quatro policiais, quatro militares. Da reserva ainda. Por que da reserva? Não faz mais parte do corpo ali ativo. Está lá, na reserva. Ó o nome, reserva. Tá? Tinha nada a ver com golpe. Golpe é quando as forças nativas, pelo amor de Deus, elas destituem quem está no poder. Pessoas, os comandantes do Exército Brasileiro, comandando uma tropa, não é pessoa da reserva, não, pessoal. Me perdoa o que eu vou dizer aqui. Se esse plano mesmo existiu, a gente está vendo aí áudios, etc e tal, acredito que existiu sim esses quatro, quatro ou cinco bobões aí. Eu vou chamar de bobão mesmo. Quatro ou cinco bobões da reserva. O que eles estavam tramando aí, entre eles, quatro, acho que são cinco. Bolsonaro não estava no meio. Na verdade, era uma prática criminosa deles aí. Eles que se virem. Eles que se virem, rapaz. Se quatro militares da reserva estavam tramando matar a obra, eles que se viram pra lá, rapaz. Não é verdade? Se for descoberto que eles queriam matar alguém, eu ia falar aqui um outro nome. Que se virem, ué. Qual o problema deles responderem? Problema nenhum, filho. Ó. Agora, falar em golpe, se a força mesmo, o comandante do exército, não participava... Ah, pessoal, me poupe. Um militar estava rodando a casa do ministro. Ah, me poupe. Tinha quatro idiotas conversando ali, se é verdade. Quatro idiotas conversando ali, entre eles ali. É, eu vou pegar, não sei o que, papapá. Até o Moraes mesmo fala, que é um meio absurdo isso tudo. Pegaram a fala de quatro idiotas pra poder colocar a culpa em Bolsonaro, e não sei quem, não sei quem, que havia envenenamento de não sei quem. Ué, mas a tropa não estava de acordo com esses quatro militares depois de encarar o exército brasileiro? Esses quatro bobões da reserva aí, não conseguiam assaltar nenhuma padaria. Essa aqui é a verdade. Imagina um plano desse, de pegar as predêxas, não. O cara tem mais de 20 seguranças, rapaz. Você tá rodando aí a casa dele, seu bestão? É, ué, um grupo do WhatsApp de quatro bobões conversando. Ai, que o Bolsonaro tem que assinar. Ah, não sei o que, Bolsonaro. Bolsonaro. Ah, vai te lascar, rapaz. Os idiotas querendo colocar a culpa em quem não tem, rapaz. Eles que se lasquem agora, se tinha mesmo esse grupo aí, que se lasque. É, ué, é isso mesmo. Agora, colocar o Bolsonaro como o quinto, tem culpa se alguém tava com o grupo do WhatsApp, não, mas se quiser colocar grupo, que se lasque. Isso aqui foi emocionante, Bolsonaro, ó. que foram as eleições, que foram as eleições, o milagre da vida, montar o ministério, contar com amigos, e deixar um legado, que é reconhecido em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo. Até fora do Brasil, do mundo. Isso, a gente tem que ter a nossa marca da liberdade, da dispersão, legítima defesa, da família, tudo perda. Essa marca ficou. Alguns falam que o meu defeito foi jogar limpo num país onde tinha muita coisa escondida. mas valeu a pena. Vale a pena, e a gente vai voltar em 25 minutos. E se eu for embora hoje? Valeu a pena. Obrigado, meu Deus. Valeu. Está aí. Se eu for embora hoje, valeu a pena, ele disse. Embora que ele quis dizer morrer, né? Se ele morreu hoje, valeu a pena. Agora, deputado Gustavo Gaia apresenta um requerimento para ouvir Jojo Todin. Ela disse, um podcast, que ela, ofereceram a ela um milhão e meio para ela fazer campanha para Lula. Ela disse isso agora há pouco, eu até mostrei, tá? E o deputado, então, apresenta, então, aí o requerimento para ouvi-la. Está certo, Gustavo? Isso aí. O doutor Paulo Faria, advogado Daniel Silveira, que está aniversariando hoje, Daniel Silveira, esteve aqui nesse canal, pediu a sua ajuda para poder viajar e denunciar morais. Está aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Hoje é 25 de novembro, 2024. Em 1982, dia 25 de novembro, nascia Daniel Lúcia Silveira. Eu estou aqui hoje em Washington para poder trazer mais denúncias e denunciar o que está sendo praticado contra o Daniel e sua esposa, doutora Paola, que são vítimas de tortura e de perseguição por parte do ministro Alexandre Moraes e outros agentes do Estado. Então, hoje, estou aqui numa missão importante, que é, primeiro, parabenizar o Daniel, quando ele estiver livre, ele com certeza verá esse vídeo, e também dizer, Daniel, dizer, Paola, família, que eu estou aqui por vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e feliz aniversário, meu amigo, quando você ver esse vídeo aí, quando estiver livre, pode ter certeza que eu estou aqui para defender o seu direito e o direito do Brasil também. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Hoje é 25 de novembro. 25 de novembro é dia de aniversário de Daniel Silveira. Muitos anos de vida, Daniel Silveira. Vem para cá. Breve, breve, você está com a gente aqui. Tá bom, meu irmão? Vamos ver que tem já, amanhã, hein? Amanhã podemos ter policiais nas ruas. Do novo indiciamento, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão temendo um pedido de prisão contra o ex-presidente, só que avaliam que o fator político joga a favor. Relatos feitos a mim, ao nosso bastidor ICNN, dão conta de que o entorno de Bolsonaro entende a fragilidade do ex-presidente diante das investigações, sobretudo pelo suposto plano de golpe, consequentemente o plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Federal já encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o relatório final sobre as acusações dessa trama para matar Lula, Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que o Supremo deve encaminhar o processo para a Procuradoria-Geral da República ainda hoje com a tendência de que Paulo Gonebranco apresente uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo ano. Apesar disso, esse entorno do ex-presidente se apega à tese de que a prisão tem um alto custo político visto a fidelidade e o radicalismo de parte do bolsonarismo. Não à toa, Jair Bolsonaro tem se colocado como opção em 2026 a candidato à presidência da República, mas lembrem-se, ele está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, até segunda ordem dentro do partido da orientação do PL é vender a possibilidade de reversão da decisão. Nos bastidores, os próprios integrantes da legenda admitem que é improvável que isso aconteça. A estratégia, no entanto, é investir no ex-presidente como nome principal da direita, explorá-lo ao máximo inclusive como cabo eleitoral. Para aliados, Bolsonaro poderia inclusive se registrar como candidato e aguardar o impedimento da candidatura pela justiça eleitoral e depois indicar outro nome. O senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente, chegou a ser um nome ventilado como opção, mas ainda não há certeza ou unidade dentro do próprio PL sobre esse movimento. Há quem defenda que Bolsonaro se convença da indicação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, numa eventual chapa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, inclusive para frear outros movimentos da direita, nomes que já se colocam, a exemplo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Caiado não, né? Uma informação nova que acaba de chegar, que o ministro Alexandre de Moraes iria enviar para a PGR aquele inquérito dos policiais presos, inclusive o inquérito de Bolsonaro, mas mudou de ideia. Mudou de ideia. E tem aqui, tem aqui, vem cá, cheguei a informação agora para você, de Bolsonaro, vem cá. primeiro eu vou falar aqui, não tem prazo se hoje ou amanhã ou qual dia, quando terminar, afirmou uma fonte aqui do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tá bom? Então, Moraes não tem mais prazo para enviar para a PGR, porque ele tomou uma pernada, ele queria enviar logo, né, pelas coxas, como se diz, para a PGR, para a PGR denunciar e ele, e ele, já, condenar Bolsonaro e outros. Mas, a PGR falou, calma, calma, não é bem assim. Agora ele já não tem prazo mais. Mudou de ideia. E agora, deixei por último, não mais importante, a volta de Bolsonaro e ele faz uma promessa. Eita, ele faz uma promessa. Vamos ver o que que é? Quero te abençoar, você que está ajudando o nosso acamado pela Covid. Olha as condições desse homem, nós doamos a cama, olha como está as feridas desse homem. Imagina a dor desse homem, pelo amor de Deus. Nós já compramos a cama, ele está aqui no meu Instagram, vai lá. E agora, precisa de um profissional ir na casa dele pra raspar isso tudo. Fazer curativos. E a gente precisa ajudar esse homem, pessoal. Pelo amor de Deus. Eles me pediram o valor de 800 reais, um profissional pediu pra acompanhar ele durante 30 dias. E nós vamos ajudar ele, não vamos? Vamos ajudar. Qualquer valor, lá aqui embaixo. Manda pra mim aqui, ou tanto faz, essas chaves. Manda pra mim aqui o seu comprovante, que eu mesmo te respondo aqui, ó. Eu já vou enviar agora os 800 reais pra eles, por quê? Eu confio em vocês. E vou postar no meu Instagram o extrato. Tá? O depósito. Vamos lá, que tem pancada aqui. Após uma semana de férias no litoral de Alagoas, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro promete apresentar fatos novos assim que desembarcar em Brasília na noite de segunda-feira. Agora, hein? O ex-mandatário convocou, olha só, a imprensa e promete falar já no aeroporto em Brasília em mensagem do WhatsApp. E ele também pediu que deputados e senadores aliados façam uma live durante sua declaração. Rapaz! Deputado, senador, hoje, segunda-feira, às 19h20, pousarei em Brasília, vindo de Maceió. Segundo informações, grande parte da mídia estará presente. Atenderei a todos, até mesmo com fatos novos. Sugiro algum assessor seu se faça presente e abra uma live. Escreveu o ex-presidente para os aliados. Eita! Bolsonaro, como mostrou aqui, o Betrópolis foi iniciado na quinta, né? Na quinta-feira, etc. E tal. Mesmo após o iniciamento, Bolsonaro decidiu manter suas férias em São Miguel dos Milagres, tá? E agora ele volta e promete trazer uma bomba. Modo de dizer, né, pessoal? Modo de dizer. Uma notícia boa, né? Claro, daqui a pouco vai fazer corte, vai falar que eu que estou falando que o Bolsonaro está transportando. Essa internet tem de tudo, né? Ele pretende soltar uma pancada assim que ele pousar no aeroporto. Eita! Já dá para estar pousando uma área dessa em nome de Jesus. É isso aí, Bolsonaro. Você tem que se defender. Chegou a hora. Eu vi vários deputados, senadores que nem querem dar entrevista porque eles dizem que é você agora. Não que ele esteja fugindo, mas é você que tem que dar entrevista agora. E mediante o que você falar, a gente vai trazer depois essas informações. Mas agora é o povo que eu vi você. Tá bom? Você chegar no aeroporto e ó, eita coisa boa, você que está ajudando este senhor, me ajuda. Vamos ajudar ele. Vamos fazer isso. Eu vejo isso, eu lembro da minha mãe, pessoal. Minha mãe ficou assim também. Infelizmente, eu perdi ela. E essa família está tendo o privilégio de tê-lo lá do lado. E nós temos a obrigação de ajudar essa pessoa. Esse é o verdadeiro dízimo. Me ajuda. Quem é o meu próximo? Você sabe quem é o seu próximo? O seu próximo hoje é ele. Você sabia disso? O seu próximo não é quem você encontra na rua, mas é aquele que você encontra que precisa de ajuda. Esse é o seu próximo. Você sabia disso? Pois é. Faça isso. Curta, compartilha, se inscreve no canal. E aí Obrigada.